Bom galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Mastertopia. Se você tá curioso pra saber mais sobre esse título, vem comigo que depois da vinheta a gente conta pra você. Agora, antes da gente partir pro finalmente, peço aquela sua ajuda. Já deixa o seu joinha e deixa um comentário. Esse tipo de coisa faz o engajamento dos nossos vídeos subir, o que quer dizer que o canal vai chegar a cada vez mais pessoas. Posso contar com vocês? Então, bora lá pro vídeo de hoje. Bom galera, a gente vai começar falando um pouquinho sobre as classes do jogo. Inicialmente são quatro classes. A primeira classe que eu quero mostrar pra vocês é a Archer. Que dentro do jogo tem um potencial de dano muito alto. Provavelmente o maior dano do jogo é dela, segundo as informações que tem aqui. E ela tem alguma coisinha ali de single target, mas ela também tem algum potencial pra OE. Depois a gente tem o Tanker do jogo, que é chamado de Paladino, embora ele tenha mais uma vibe de Berserker ou de Guerreiro em si. Seguindo em frente a gente tem a Maga do jogo, que tem o maior potencial de AOE do jogo e também o maior potencial de controle. E por último, a gente vai ter a classe furtiva, né? Que no jogo se chama Shadow. Que não só tem um single target interessante, mas aqui ele coloca que ela tem uma defesa relativamente alta. A segunda maior defesa do jogo. Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre a edição pós-seleção de classe, né? O jogo não possui a opção de você mudar o gênero do personagem, o que caracteriza como gender lock. Além disso, né? Se você quiser fazer Loli, você é obrigado a fazer Archer. Você não pode fazer uma Loli mesmo. Então são dois pontos negativos aí. Você tem gender lock e tem uma espécie de race lock aí também. Já que você tem uma raça pré-determinada ou uma idade pré-determinada para os seus personagens. Agora, falando na customização do personagem, né? Ela é relativamente limitada, galera. Você vai mexer no estilo de cabelo do seu personagem. E uma coisa que eu achei estranho. O estilo de cabelo em si, ele tá limitado a algumas cores, né? Quando você muda o tom, as cores de cabelo disponíveis para aquele estilo são diferentes. Fora isso, você vai ter alguma customização de rosto também. São quatro opções somente. Algumas customizações de pele. Também algumas customizações de cor de íris. Fora isso, ele vai trazer alguns acessórios para você colocar no seu personagem. Aí fica a seu critério, a cor do acessório e tudo mais. E por último, ele tem algum acessório para você colocar no olho. Alguns até que são relativamente bem feitos. No que se refere a personagens masculinos, pessoal, a customização é praticamente a mesma coisa, tá? Você vai ter a customização de cabelo do personagem. Não sei se tá dando pra ver, mas quando você muda a cor, o tipo do cabelo, ele automaticamente já muda as cores disponíveis para aquele cabelo também. O que eu acho relativamente estranho. Então, aqui ele tem algumas configurações de rosto do seu personagem também. Bom, nesse caso em especial, nesse teste que eu vou mostrar pra vocês, a gente vai jogar de mage. Então, eu vou fazer alguma edição básica nela aqui. Pra ser sincero, eu gostei do personagem que tá aqui. Vamos só colocar o nomezinho agora. Bom, galera, vamos falar um pouquinho sobre o Mastertopia. Pra galera que já tá acompanhando o canal há algum tempo atrás, nós fizemos um vídeo de um jogo chamado Gema do Destino, que, na nossa definição, é um dos piores MMORPGs que existem no mundo, se não for o pior. Isso porque, na nossa visão, é o tipo do jogo que foi projetado única e exclusivamente pra tirar dinheiro das pessoas que estão jogando. E muita gente me criticou, na verdade, muita molecada e muita criança me criticou por causa daquele vídeo. Então, eu vou tentar fazer críticas um pouco mais profissionais acerca do porquê que a gente tem essa visão em torno desses jogos. Porque hoje, infelizmente, o Mastertopia, ele vai ser acrescentado a essa listinha dos piores jogos que a gente já trouxe aqui no canal. Enquanto é verdade que Mastertopia tem gráficos, assim, impressionantes e até lindos, se você for parar pra analisar, os detalhes do mundo, os detalhes do personagem, o traço do personagem, os efeitos das skills, esteticamente, eles são agradáveis aos olhos. Mas são os únicos elogios que nós somos capazes de colocar pro jogo. Pra vocês terem uma ideia, ele ainda utiliza o sistema de VIP, que é um sistema que você, basicamente, tem mais benefícios que outros jogadores conforme você vai gastando no jogo. Isso, por si só, já é uma evidência que o jogo é completamente pay-to-win. Normalmente, os jogos, hoje em dia, estão abolindo esse sistema de VIP e eles estão adotando o passe de batalha. Você vai observar que grande parte dos jogos que estão sendo lançados recentemente ou dos jogos que a gente considera sérios, nem utiliza mais o sistema de VIP. Eles trocaram pelo passe de batalha. O jogo, às vezes, até tem dois passes diferentes, como é o caso do Genshin Impact, que tem um passe de batalha e tem um passe de gemas. Mas o sistema de VIP, como um todo, ele traz vantagens, normalmente traz vantagens que deixam uma distância muito grande entre o jogador pagante e o jogador free. Nesse caso aqui, por exemplo, ele está trazendo, por exemplo, drops exclusivos para a World Boss, está trazendo mais chances de você fazer dungeons, está trazendo uma skill ali que tem 300% de seu ataque e algumas pessoas podem olhar e, infelizmente, algumas pessoas têm essa visão de pegar e falar Rod, mas dá para eu jogar sem gastar nada. Eu quero que você presta muita atenção nesse vídeo agora porque tem muitas informações importantes que eu preciso argumentar para te convencer que esse tipo de jogo é o que está de errado hoje nos MMORPGs mobile. É o que eu chamo de câncer. Olhando aqui, galera, dá uma olhadinha nesse primeiro pacote que ele oferece para a gente aqui, se você fizer a primeira recarga. Isso é algo que está presente em 90% dos MMORPGs, que é aquele pacote inicial. Faz qualquer recarga aí que a gente vai te dar um presentinho aí. E são sempre as mesmas coisas. Você vai ganhar uma arma que tem o tier mais elevado possível, vai ganhar um título, vai ganhar alguns itens para o pau do seu personagem mais rápido, você vai ganhar uma roupinha de bichinho e tudo mais. Isso é genérico em todo o jogo. Mas tem outra coisa que eu gosto de chamar a atenção, galera, é que quando o jogo lida com números estupidamente grandes, você está no level 10 e o seu personagem tem centenas e centenas de milhares de pontos de poder, isso para mim caracteriza como uma espécie de ilusão para disfarçar os jogadores. Como assim, Rod? Que raio de ilusão você está falando? Já foi provado cientificamente que o ser humano gosta quando ele vê números enormes. Mesmo que ele não entenda aquele número, para a gente é prazeroso você ver um número muito grande, principalmente na conta bancária, né, galera? Então eles colocam esses jogos aqui que você joga 10 minutos e sobe 100, 200, 300 mil, 1 milhão de poder para te passar uma ilusão de que o seu personagem está ficando estupidamente forte. Mas se você cortar esse monte de zero que eles colocam ali, você vai ver que não tem nem porquê eles de fato trabalharem dessa forma. Para quem é muito calejado em MMORPG, para quem joga há muito tempo, sabe que na verdade isso é até um incômodo você ver esses números apresentados dessa forma. Ah, Rod, mas quem é bom de matemática não liga, quem é bom em matemática que liga, fica estupidamente incomodado com esse tipo de coisa, porque você sabe que não tem nem o porquê deles trabalharem com isso. De novo, é mais uma mecânica predatória para iludir aquela molecadinha que se impressiona fácil. O jogo tem gráficos bonitos e você fica forte só clicando num botão, então é óbvio que o público-alvo dele é aquela molecadinha, não é aquele jogador sério de MMORPG, não é aquela pessoa séria que joga MMOs. Então esse é o segundo motivo que eu quero trazer para vocês. Aí alguns de vocês ainda podem estar olhando e falando Rod, eu não preciso gastar no jogo para ser forte. A quantidade de comentários que eu recebo falando sobre isso em grande parte dos jogos que eu coloco como Pay to Win é até um pouco deprimente, mas eu queria mostrar uma coisinha para vocês aqui. Vejam que a próxima missão da história que eu tenho aqui, galera, é fazer uma missão aqui dos boss mesmo, né? Vejam quanto de poder o meu personagem tem atualmente. Eu tenho 140 mil, que é o poder atual do meu personagem, ok? E o recomendado para passar a missão é 107 mil. Agora eu vou entrar na missão. Lembrem que eu não gastei absolutamente nada. O meu objetivo aqui é matar esse boss, planta e esses morceguinhos que estão ao redor dele. Vejam aqui que o personagem já engajou no alto e ele está utilizando as skills dele e está dando um dano relativamente alto no personagem. Eu vou sair da área da skill. Vejam que eu saí da área da skill. E vejam que os inimigos ainda assim estão me dando um dano muito pesado. Vou ativar o alto de novo. Vejam que a gente está tentando matar os inimigos, mas ainda assim eu tirei metade da vida e olha como já está o meu personagem em termos de HP. Eu vou sair daqui de novo. Vejam que eu saí da área e ainda tomei o dano. Ativei o alto de novo, porque quando você mexe manualmente o personagem cancela. Então vejam que aqui o meu personagem vai morrer literalmente porque eu não tenho, não gastei no jogo. Então é esse tipo de coisa, né? Viram com a quantidade de poder que eu estava em cima do recomendado. Não era para eu passar assim na curva, não era... Ah, Rod, é porque ficou desativando alto. Galera, para para pensar que mesmo que eu estivesse jogando o jogo 100% manual, a diferença de poder que eu tenho aqui para o recomendado já era para ser o suficiente para eu matar. Lembra que eu estou aqui com praticamente 30 minutos de jogo. Eles fazem esse tipo de coisa e quando você falha a missão ali, ele já coloca para você. Faça a primeira recarga para você conseguir passar a missão inicial. Não sei se deu para ver na tela, eu acabei cortando rapidinho. Mas, essencialmente, galera, o que eu estou querendo mostrar para vocês é isso, né? O jogo, ele vai deixar você progredir até certo ponto. É o que esses jogos fazem, né? Mas vai chegar um momento onde você simplesmente não vai conseguir progredir sem colocar a mão no bolso. Se tiver PvP ainda dentro do jogo, e eu espero que essa porcaria aqui não tenha PvP, pelo que eu estou vendo aqui, não tem, pelo menos não está liberado, você vai chegar numa hora que você simplesmente vai ser destruído pelos jogadores que gastam no jogo. Não tem cenário competitivo em jogos que deixa você comprar equipamentos, deixa você comprar coisas que têm atributos para o seu personagem. Não importa se você é habilidoso. E é isso que eu preciso que as pessoas entendam quando a gente caracteriza um jogo como Pay to Win, é que, efetivamente, não importa se você é habilidoso, não importa se você é uma pessoa que sabe jogar, que domina o jogo. Vai ter aquele way, uma hora você vai tombar com aquele cara que gasta horrores no jogo, e ele vai te matar no automático, literalmente no automático. Então, é esse tipo de visão que me faz crer que esses são os piores jogos que existem. De novo, olha como ele fica mostrando ali no final, no topo da tela. Tal jogador passou de 1 bilhão de poder, tal jogador passou de 10 bilhões de poder. Galera, fala que o jogador ativou o bônus de VIP, está vendo? A tela, eu acabei de começar e já está com um monte de poluição aqui, falando um monte de coisa. Olha aqui ele falando de mais um negocinho para a gente, para você liberar um negócio imediatamente. Vamos clicar aqui para ver. Então, teoricamente, galera, é o tipo de coisa que eu acho que está matando os jogos mobile. Quando as pessoas se dão o trabalho de jogar e gastar nesse tipo de jogo, você manda mensagem para as empresas que você está ok com isso. Então, enquanto você tem jogos como Adventure Quest 3D, que é um jogo excelente, Warhammer Odyssey, Toran Online, Avabel, o próprio Albion Online e Runescape, que são jogos assim que você essencialmente não tem mecânicas pay-to-win abusivas como essa daqui, esses jogos, na minha visão, são os jogos que vale a pena você gastar o jogo. Gastar e investir seu dinheiro no jogo. Afinal, você trabalha tanto, seu pai, sua mãe trabalha tanto, e você vai jogar o seu dinheiro fora num jogo porcaria feito somente para tirar dinheiro de você. Então, essencialmente, é por isso que eu nunca vou recomendar em sã consciência que vocês joguem um jogo como esse, que é o Mastertopia. Bom, galera, eu sei que algumas pessoas pediram para fazer a review desse jogo há um tempo atrás. De novo, é um jogo graficamente bonito, é um jogo com um potencial, assim, teria um potencial enorme. Eu, quando eu vi a criação de personagem, eu falei, caramba, esse jogo pode ser bom. Mas aí você entra e já começa a ver essas monetizações abusivas, você começa a ver a maneira como o jogo foi projetado para mexer no seu psicológico para você gastar, já me faz ver que é um jogo que foi projetado somente para isso. Não está pensando na sua diversão, está pensando no quanto você pode gastar de fato. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da análise, gostado do review. Foi o mais transparente que eu consegui ser, o mais profissional que eu pude ser, sem gastar 20, 30 minutos do tempo falando quão porcaria, quão inútil esse jogo é. Mas é isso, galera. Se você gostou do vídeo, coloca aqui nos comentários, porque ajuda muito o canal quando o vídeo tem muitos comentários. Tão importante quanto o seu like. nem que seja para colocar ou errote seu corno. Coloca lá, não tem problema, tá bom? No mais, galera, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!